Oi, meus amores! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Hoje eu estou com dois atores incríveis, com um filme maravilhoso que eu assisti. Eu estou apaixonado pelo filme, porque é bem clichêzinho, bem romântico, mas que tem uma história um pouco complicada, familiar. Igor, Angel Corte e Juliana de Doni. Tudo bom com vocês? Prazer, prazer, Douglas. Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Bom, eu queria iniciar com vocês compartilhando um pouquinho do filme, do personagem de vocês. Vocês fazem, aparentemente, um casal no filme, que depois é desmanchado ali no decorrer do longa. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho pra gente. É, o filme é cheio desses desdobramentos, né? O espectador está assistindo uma coisa, de repente ele é surpreendido, fala, ih, gente, é outra coisa? E aí daqui a pouco a outra coisa já vira outra coisa. Então foi um filme muito legal, muito divertido da gente fazer. Acho que, posso falar por nós, né? Como a gente está feliz de lançar o Amor da Voltas. Minha personagem é a Beta, que sofre uma desilusão amorosa com esse homem. Com o André. Com o André, que sai, né? Em busca do propósito dele. E ela fica magoada, assim, dele ir pra longe, dele não voltar, dele não responder, dele dar uma de fantasminha. E aí, quando ele volta, ela acha que a vida que já estava resolvida não está resolvida, porque ela sente falta dele. E o amor volta, assim, né? A bater, assim, na porta dela. E aí ela vai quebrando as convicções que ela tinha. O casamento já não está tão bom, ela já tem uma filha. É um triângulo amoroso, é uma comédia romântica, mas tem outras camadas, assim, né? Ele faz a gente pensar nessa liberdade de escolha. O que uma escolha faz você renunciar? Porque você escolhe uma coisa e renuncia a outra. E aí eles... Ela foge desse conflito e eles vão lá. O conflito chega até a casa de praia e eles vão resolver os três, né? Beta, Dani e André. Foi muito gostoso de fazer. Eu amo o filme. Amo. Hoje, depois de quase dois anos. Depois de tantas cartas. Depois de tanto tempo sentindo saudade. É difícil ser original, né? Vocês já viveram algo assim? Não, cara. Já vivi triângulos, mas nunca triângulo com dois irmãs, dois irmãos, nada disso. Nunca tive essa experiência específica. E na opinião de vocês, até que ponto é possível se apaixonar por alguém que visualmente não é possível? Como o caso de vocês, por exemplo, né? Do personagem de vocês. De a sua irmã se apaixonar pelo seu, até então, namorado. Até que ponto vocês acham que isso é possível de acontecer? Ou é opcional? O que vocês pensam sobre? É, é louco de pensar, né? Porque eu acho que é possível de acontecer, acontece, a gente vê por aí, né? Tem histórias que você fala, não é só, ah, isso é ficção, isso acontece em filme. Mentira, isso acontece real. Mas, no meu entendimento, eu acho que, às vezes, o coração, ele fala mais do que a razão. Mas eu acho que, pra mim, assim, pelo menos tem uma ética que o coração, ele não vai além, sabe? Você pode, o coração pode tudo. Só que algumas coisas ele não pode. Não dá pra você se apaixonar pelo marido da sua irmã, ou pelo ex da sua irmã, ou até ex das amigas. Eu já acho que é um lugar meio ali que não dá pra chegar. E aí você vai ensinando o coração, né? Que daqui não passa. E pra você? É, é uma pergunta interessante. Ficou me perguntando o que é o amor, né? O título do filme é o Amor da Voltas, né? E acho que o amor, ele realmente tem uma coisa incondicional, que, às vezes, a gente fala, assim, da boca pra fora. Mas o que isso significa na prática, afinal de contas, né? O que é você amar, independente de qualquer formato ou condição. E acho que tem uma coisa bonita que o filme vai desenvolvendo, assim, que é um lugar de comunicação e respeito entre os personagens, para além dessa trama familiar, etc e tal, que eles vão conseguindo encontrar algum lugar de comunhão e de fortalecer a conexão. Então, independente se são relações sexuais, afetivas, românticas, pra mim, o que mais importa nos encontros é justamente a gente estar firmado numa conexão com as pessoas. Aí a forma, ela varia com a vida, né? Ela apresenta-se de maneira efêmera e sempre transitória. Então, acho que pensar amor, pra mim, é pensar isso, assim, sabe? Sentir a conexão em si. E acho que os personagens vão, de alguma forma, do jeitinho deles, e na capacidade que eles estão ali, com os limites e com a luminância que eles têm, começando a entender isso, né? O diálogo entre as irmãs, o diálogo de cada um, né? Conjunto e cada um, dessa ponta desse triângulo, vai desenvolvendo, assim, sabe? Eles elaboram o amor, né? Ali nesse conflito. Por mais que o conflito seja intenso e profundo e estranho, através do amor eles conseguem resolver esses conflitos. Porque depois não é só, não são duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem, são duas irmãs apaixonadas pelo mesmo homem. Tem uma hora que você coloca o homem de lado e fala, como vai ficar a nossa relação? Então, eu acho que os personagens acabam, o roteiro conduz bem, assim, o final dessas duas irmãs, como elas resolvem o elo afetivo delas, né? Porque poderia ser uma dar um tapa na cara da outra e falar, não quero nunca mais ver você, sua traidora, ir embora. Mas não, porque o amor permanece ali naquela relação de irmãs, né? É isso que é muito legal. Muito legal. Eu percebo que o amor, que a paixão entre a Dani e o André, se constrói, se torna, floresce, se torna recíproca de verdade, no caminho até encontrar a sua personagem, né? O caminho da estrada. E isso é muito legal de você assistir, assim. O filme tá muito gostoso de ver. Parabéns a todos vocês. E pra finalizar, convidem todo mundo pra assistir, a partir do dia 22 de dezembro, no cinema de todo o Brasil, O Amor da Voltas. Olha, todo mundo aí que acompanha o Douglas. Vem assistir, gente, esse triângulo amoroso, complexo, divertido, reflexivo. O Amor da Voltas, dia 22 de dezembro, nos cinemas. Vamos encher as salas de cinema pra ver filme de novo, depois de tanto momento de sala fechada, a gente celebrar o cinema nacional. Pega o saco de pipoca e corre pros cinemas pra ver O Amor das Voltas. Depois conta pra gente o que você achou. É, escreve lá, escreve pra gente lá. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo da semana que vem. Tchau. Tchau, galera. A marca original e a marca oficial do Nevol, o verdadeiro Nevol. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.